Vamos Andar E passear Vamos sair Pela rua da consolação Dormir no parque Em plena quarta-feira E sonhar com o domingo Em nosso coração Meu amor Meu amor Meu amor A eletricidade Desta cidade Me dá vontade De gritar Que apaixonado Eu sou Neste cimento Meu pensamento E meu sentimento Só tem um momento De fugir No disco voador Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Eu sou A eletricidade Desta cidade Me dá vontade De gritar Que apaixonado eu sou Neste cimento Neste cimento Meu pensamento Meu sentimento Só tem um momento De fugir No disco voador No disco voador Meu amor 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 No disco voador Meu amor Meu amor Meu amor Meu amor Voador Num disco voador Amém